E aí pessoal, Herr Klein falando aqui pela primeira vez com vocês. Muitas pessoas pediram para mim fazer um vídeo comentado, eu vou trabalhar nisso, e como trabalhar nisso? Eu vou fazer um tank review, porque é um vídeo onde você precisa comentar, você precisa conversar com o pessoal e explicar as características do tank, então o primeiro tank que eu vou usar é o M4 A3 E2 Charmaine Jumbo, tier 6 médio americano, que parece mais um heavy. É isso assim, por que parece um heavy? Porque gente, ele simplesmente tem a blindagem de um heavy, só por causa disso, e ele é meio lentinho no campo de batalha. Mas assim, ah, é muito parecido com um heavy, tipo, é, ele consegue até ser mais forte que alguns heavies. Vamos deixar ele aqui, bonitinho, e vamos pegar um heavy, que no tier 6 o pessoal gosta de jogar. jogar. Vamos pegar aqui o T-150, o KV-85 e o KV-2. Três tanques heavy. Vamos ver, o KV-2, ele tem 75mm de espessura na frente, beleza, vamos deixar aqui, KV-85, T-150, grande, pesado, lento, 90mm de espessura. Agora a gente pega aqui o Sr. Charmaine Jumbo, médio, lembrando, ele é médio, ele tem 101mm de espessura. Então gente, e detalhe, vamos fechar aqui os perdedores, bonitinho aqui, 101mm. Agora se você olhar, olha isso aqui, que beleza, 45 graus, anguladinho, isso aqui deve dar uns 200mm com esse ângulo, fica muito forte, muito forte, essa caixa aqui também é só super espessa. Entendeu? É muito difícil alguém penetrar um tiro aqui, geralmente o pessoal tenta aqui que é reto, mas ainda assim é muito espesso. O ponto fraco desse tanque aqui é a metralhadora na frente e a torre dele, tirando essa proteção aqui na lateral dele, nas bochechas, é onde fica o ponto fraco dele de frente. com esse tanque você não angula e não enfrenta dois inimigos de posição totalmente adversas, assim, um de um lado, o outro do outro, você tem que ir peitando eles e empurrando, é o facehugging que chama. você cola no tanque que você quer matar, ele não vai conseguir atirar em outro lugar sem ser aqui. E se ele virar aqui na torre, onde é o ponto fraco, que tem só 63mm, ele vai acabar acertando essa caixinha aqui, que deve ter uns 70mm de espessura. Então, se somar 70mm mais o 63mm, já vai para 130mm e pouco. Então, é bem forte, é uma torre bem saudável. Então, gente, o ponto fraco de verdade desse tanque é aqui, a lateral, chapa retinha, linda para tomar tiro e a traseira dele, que tem 38mm, é muito fraco. Se tomar um tiro aqui, a chance de você pegar fogo, vamos lá, de cada 10 tiros que você tomar aqui, 6 vai atacar fogo. Então, gente, o segredo para a alegria, o sucesso, é ficar de frente com esse tanque, sempre de frente, não angular de frente. É sucesso absoluto. Então, um detalhe, a configuração, arma de 76mm, vamos abrir aqui a arma. Aqui a arma, 76mm, 128mm de penetração, 177mm, 128mm, assim em média, 115mm, 185mm. Muito bem. O problema dessa arma, do E2 e do E8, porque é a mesma arma, é a mira. A precisão americana, a famosa precisão americana. Se você não parar esses 2,3 segundos para mirar, você não vai acertar um tanque mais de 150m, você vai errar. Você só acerta 100m, 80m de distância, aí você pode tentar arriscar. A dispersão do tiro, assim, não é ruim, mas isso aqui é contando com a mira fechada, gente. Se você estiver andando com o tanque, isso aqui vai aumentar também. E a distância também. Se atirar 200m, vai para 0,8. Se estiver andando, vai para 0,12. Então, mas o segredo desse tanque, é você parar para mirar, assim como todos os americanos. Para, espera, você vai segurar bounce e batalha tier 6. Tier 5, então, vai ser ridículo, vai segurar tudo. E a velocidade de disparo é muito alta. Então, você pode até arriscar, assim, atirar em movimento. Não vai ter tanto problema. É só naqueles casos extremos, assim, que você precisa acertar o tiro para ganhar um jogo. Aí eu recomendaria você dar uma paradinha para mirar. E mais um truquinho desse tanque que o pessoal gosta muito. Vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar aqui. É a torre estoque. Porque a torre, para pegar arma de disparo rápido e penetração boa, você precisa pegar essa torre de 63mm. A torre estoque tem, simplesmente, 152mm. Isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é quase T-150. Vamos até ver. Agora eu fiquei até curioso. O T-150. Vamos ver. A torre dele tem 100mm. Tem 100mm. A estoque tem 90mm. Então, a estoque do E2 é, assim, fora de série. É muito forte. Só que você paga o preço com ela. Você só pode usar essas três armas. Essa aqui eu não vou nem entrar em detalhe, porque é tier 4. Você não vai querer usar ela. O que o pessoal gosta muito é a 105mm. A famosa DERP. E a de 76mm. E a de 76mm. Aí sim. Ah! Qual a diferença da de 76mm com a torre estoque e a de 76mm com a torre upada. A torre melhor. A diferença é o seguinte, gente. A diferença dela é nada mais nada menos do que a taxa de tiro. Ele dá 4 tiros a mais por minuto. Aí é você que escolhe. Você prefere ter a torre mais forte, só que bem mais pesada. Ou seja, deixa o tanque mais lento. Ou você quer ter uma torre leve com arma que dispara mais rápido e que pesa menos. Entendeu? Essa é mínima a diferença. Aí é a opção de vocês. O legal da DERP é batalha tier 5, tier 6. Daí você acertando os tanques mais leves, você mata numa só. Isso é alegria de jogar com KV2, M4, entendeu? Esses tanques com DERP, isso é legal. Mas se você pegar uma batalha tier 7, 8, você não vai matar tanque com uma só. Vai ter 2 ou 3 tanques que você pode encontrar no campo de batalha para matar numa só. E não necessariamente significa que você vai encontrar eles no campo. Então, se você atirar num, sei lá, um T29 com a DERP, você vai fazer 60 de dano. E ele vai meter 300 e pouco. Vai furar isso aqui que nem papel. Então, gente, eu recomendo fortemente usar a arma longa, que ela é mais fácil de usar. A DERP tem a trajetória da munição, é maior o tempo para acertar o alvo. Então, é bem complicado para quem está começando. E a velocidade de disparo. Isso aqui você pode, entendeu? Você pode fazer horrores. Você pega um cara que não está prestando atenção no seu avanço, você acaba com ele. A cada 3 segundos você está atirando. E o equipamento que eu recomendo. O Gun Lean Drive, que é para fechar a mira mais rápido. O pilão, carregar mais rápido. Aí, com isso, você consegue chegar naqueles 18 tiros por minuto. E a ventoinha, que dá esse bônus de 5% na tripulação. Que ajuda o tanque. Todo mundo tem 5% a mais. Então, que acaba ajudando na eficiência do tanque no campo de batalha. É bem interessante mesmo. Nós caímos numa batalha tier 8, que não é muito legal. Você acaba sendo meio que... Você vai ter que jogar como suporte nesse jogo. Você não vai poder tomar a frente. Porque mesmo tendo essa blindagem fantástica, o E2. Ele não vai conseguir segurar a bounce de tier 8. E principalmente desses tanques aqui. Kv5, o FCM, o Panther, o T69. Esses tanques são muito, muito fortes. Eles são tier 8, né? Então, a gente vai ter que descobrir meios. De tirar uma experiência boa desse jogo. E não morrer nos primeiros minutos de batalha. Porque, geralmente, o pessoal que está com o tier baixo. Eles ruxam, tentam fazer o que dá. E depois, eles morrem. Porque eles vão muito pra frente. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer o suporte pro pessoal. O pessoal. Porque, utilizar essa taxa de disparo dele que é muito grande. Vou dar uma adiantada aqui. Senão, vai demorar um pouquinho. Ali, vocês perceberam o problema de usar o celular quando você está dirigindo. Pedras vão aparecer no seu caminho. E... Então, a gente vai ser o suporte. Vamos só dar assistência pros tanques de tier maior que o nosso. Porque, não podemos tomar a frente. Nós só podemos auxiliar o avanço dos nossos amigos. E, nesse caso aqui. O que eu vou fazer. É... Pegar um... Ficar na sombra da artilharia. Que seria atrás do moinho. Pra não morrer numa só. Que tem artilharia também bem perigosa. Como a M40. E vou ficar junto com o FCM. Pro inimigo não avançar em cima dele. Porque ele está sozinho. E o FCM não tem habilidade boa. Eu acabo ficando um pouquinho. O T69 chega. O T32 também. E... Ali, um exemplo claro. De... Não ficar na sombra da artilharia. O FCM inimigo acabou morrendo numa só. Pra nossa artilharia russa. Tier 8. Que... É nada mais provável. Porque a artilharia é muito forte. O canhão dessa artilharia é... É a artilharia 8. Só que ela usa já o... O... Caiu um 9. Então... Eu já... Fiz o que eu tinha que fazer. Fiquei do lado do FCM até o... O... Nossos amigos chegarem. Nossos aliados. Agora vou usar a estratégia de velocidade. Eu vou... Usar o... O DPM. O dano por minuto. Nesse punter aqui. Olha lá gente. Um tiro. Dois tiros. Aí que ele percebe que eu estou carregando o rabo 3. Acabou. Nada que ele pode fazer. Consegui dar 3 tiros nele. Antes de ele conseguir dar 1 em mim. Aqui eu estou sendo generoso e mostrando como você não deve atirar no E2. Aí... Agora eu... Com um pouquinho de sorte. Consegui penetrar aqueles 63mm na traseira dele. E... Pôr fogo no tanque que causou a morte do tanquinho. Aqui vocês perceberam que não tem como segurar um bounce no T-8. É... O KV-5 ainda atirou por cima. Penetrou a parte de cima do tanque que é bem mais fraca. Aqui pessoal. O que eu tinha comentado da elevação da arma. Olha isso. Eu estou com o tanque subindo. A traseira do tanque está mais para baixo do que o normal. Eu consegui ter a elevação necessária para atirar no 8.8. Que estava atrás de uma montanhinha ali. Então... Olha aqui ó. Onde o KV-5 pegou. Ele pegou por cima. Furou direto e quebrou o anel da minha torre. Um... Não sei se ele queria fazer isso. Mas ainda assim foi um baita tiro. Que ele... Que ele... Conseguiu pôr. Aqui a gente... Aqui... Vocês podem perceber que eu acabei avançando demais. Tomei uns tiros desnecessários. Porque eu não posso tomar a frente. Então eu decido deixar os Heavies... Fazerem o trabalho deles. O trabalho de Heavies é entrar... E tomar dano. Não médio. Principalmente tiros de 6. Então eu vou embora. Deixou... Todos para trás. Enquanto... Eu vou embora o nosso KV-4 spot. O Nashwar. Então eu acabo usando minha DPM. Olha lá gente. A mira fechada. Aí eu acertei. Só que eu dei bounce. Agora eu carrego o bala explosiva. Que ela tem a penetração necessária. Para furar a blindagem do Nashwar. E fazer dano máximo. Agora eu carrego um gold. E acerto no ponto fraquíssimo do KV-5. E não penetro. Ainda assim sendo um ponto fraco. A arma do tier 6 não é forte o suficiente. Não tem penetração suficiente. Para penetrar o R2 e o KV-5. E como eu já tinha ficado ali na frente. Antes de tomar tiro de destroyer. Que eu nem sei onde eles estão. Então eu decido que é melhor eu descer o morro. E chegar mais um combate pessoal. Que seria o combate mais perto. Que é o que esse tanque é bom. Porque ele tem a... Ele se manobra facilmente. E o disparo dele é muito rápido. E aqui uma demonstração. De como descer montanhas com estilo. Sem arrebentar a fuça do tanque no chão. Então. A única coisa que eu posso fazer. Para ajudar o meu time. É agora espotar. Porque eu não tenho penetração suficiente. Para penetrar esses tanques. Que estão mais a frente. E nem a precisão. Vai ser boa o suficiente. Para pôr dano. O nosso SUY acaba espotando o Jackson. Olha lá. Mira aberta. Eu não acertei. Essa... Eu... Atirei na direção. Só que não matou. Eu não vou ficar parado atirando no escuro. Vou espotar. E agilizar o... O avanço do nosso time. Porque é muito importante. Você saber. Olhar para o mapa. E se localizar. Quando você está jogando. Em tier 6. Em batalha 8. Porque eu sei que tem 8.8. Um ARL. E uma artilharia. Ali. Então se eu for rushando. Sem cobertura. Eu vou acabar morrendo. Aqui um avanço. Bem cauteloso. Nos arbustos. É... Para poder espotar o 8.8. E ter como a artilharia ver ele para atirar. Deixar visível para a artilharia. Ela acaba errando o tiro. Vocês viram a poeirinha subindo lá. Ela acertou no chão. Espoto de novo. Não sou espotado. Também não sei se eu fui. Porque eu não tenho esse sentido. Mas como eu não tomei tiro. Então eu não... Posso concluir que eu não fui espotado. Ah... Eu peço para o KV2 me cobrir. Porque... Não tinha ninguém ali para fazer isso. E... Não é uma ideia muito boa. Porque o KV2 não é o tanque mais preciso do jogo. Mas é o melhor sniper do jogo. Isso... Isso vocês não tenham dúvida. Ali eu mato o 8.8. Fui traqueado. Quebrou a caixa de munição. Tô morto. Só se o milagre acontecer. E o milagre acontece. KV2. Pior precisão. Mas melhor sniper do jogo. Ele acaba matando o Firefly numa só. Com 700 pontos de vida. Foi um tiro... Maravilhoso. Para ele. Porque ele... Ele matou. Para mim. Porque eu estou vivo. Mas péssimo. Péssimo para o Firefly. Agora eu ligo o modo menininha. Fico escondidinho no... Nos arbustos. Para não tomar tiro fácil. É... Acabo... Espotando o S51. Porque ele... Acabou disparando. Primeiro tiro na torre. O segundo também na torre. Eu carrego a bola explosiva. Para finalizar. Que nem eu fiz com o Nashor. É... Eu acabo disparando. Não mato ele. Então quer dizer que... Ou eu errei. Ou ele se mexeu. E reparem gente. Eu estou com a caixa de munição quebrada. Eu ainda estou... Tecnicamente. Disparando rápido. Deve estar uns 5 segundos. Alguma coisa assim. Ah... Ali o KV-2 de novo. Usufruindo de sua... Habilidade de Sniper. Matando a RL. Espoto de novo o S51. Bala AP. Não vai matar numa só. Só que eu ainda sim. Consigo carregar mais rápido que ele. Garantindo assim. Minha sexta kill do jogo. E o meu top gun. Ganhei maestria. É... Fogo para efeito. Danificar um monte de gente no campo de batalha. É... E bater contato assim. Dá vários tiros nos inimigos quebrando módulos. Que seria o Bruiser. Ah... O Arsonist. Que é... Você... Pôr fogo no tanque inimigo. E ele morrer pelo esse fogo. Que você colocou nele. Ah... O Spotter. Que quando você espota os inimigos. Você ajuda os aliados. Espotando os inimigos. Para que os aliados façam dano nos inimigos. Ah... O Oskins Medal. Quando você... Usando o médio. Mata 3 Destroyers no jogo. E o Top Gun. Por ter matado 6 pessoas. Durante a batalha. Ah... Ah... O... Placar do time. Vamos colocar com experiência. Eu... Matando 6 pessoas. Ah... Fazendo 1.911 de dano. Fiquei com a... A base de experiência 1.400. Sem 1x2. O 8.8. Fez um jogo muito bom também. Ah... Quase 4.000 de dano. Muito bom mesmo. E numa derrota. Ele conseguiu fazer base de experiência. 1168. É... Muito bom. Muito parabéns pro... Ah... Mike Avelico. Ah... É... Uma boa partida mesmo. Feita por ele. Ah... E... 5 danos. 4 penetraram. E 1 não. Então... E2 segurando o bounce no batalha tier 8. É... Muito bem. E... E... Eu tive... O lucro ainda de 10 mil. Usando o premium. Então... Consegui tirar um... Um caldinho aí dessa batalha. E é isso aí gente. Essa é a batalha com o... E2 Jumbo. Qualquer dúvida sobre esse tanque. Se vocês quiserem que eu fale do E8. Eu posso falar sem problema gente. É só colocar no comentário. Que... Eu faço um... Eu preparo um material assim. E falo pra vocês. Mais ou menos. As características do tanque. E assim pessoal. Eu queria agradecer mesmo. Todas as pessoas que se inscreveram no meu canal. É... Vocês estão dando uma força... Fantástica pra mim. É... É o motivo pelo qual eu fico até tarde. Chego da faculdade. Fico até tarde. Pesquisando. E... Procurando um material bacana pra... Falar pra vocês. Ou editando o vídeo. É... Assim. Agradeço mesmo. A todos vocês. Que estão acompanhando. E... Eu... Vou pedir uma coisinha. Pro pessoal que gosta de... Ficar... Conversando pelo chat comigo. Perguntando as coisas. Eu vou pedir. Por favor. Pra... Conversar. Nos comentários. Da página. Do vídeo. Alguma dúvida assim. Especial. E se for uma dúvida fora do vídeo. Pode ir na página do facebook. Comentar lá também. Porque a dúvida... A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E eu acabo explicando de uma vez só. E assim outras pessoas podem colocar a opinião dela. Que isso é o interessante de tudo. Isso que faz... As pessoas terem outros pontos de vista. E... Acaba fazendo eu ver o jeito que vocês entendem o jogo. Às vezes eu posso estar errado. Ou vocês estão certo. Entendeu? Então... Isso acaba... Sendo bem bacana. E... E... É isso aí gente. Eu agradeço mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixem um like. Eu fico muito contente. Vou ficar bem contente. E se vocês não gostaram. Não tem problema. Pode dar o dislike. Eu só gostaria que vocês explicassem o que vocês não gostaram. É... É... Nos comentários. E... É isso aí gente. Muito obrigado. E até a próxima.